E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu vou voltar pra vocês mais um vídeo de Pixelmon E mano, se você gosta da série, não esqueça de deixar aquele like boladão Pra não estar perdendo nem o vídeo meu Porque dessa vez, mano, dessa vezinha O que que nós vamos fazer dessa vezinha, mano? O que que vocês acham? Obviamente que nós não vamos mais atrás do Greninja não Nós vamos fazer outra coisinha boa Que é o seguinte, eu preciso fazer Lucky Blocks Lucky Blocks não, Pixelmon nesse cara, né? Pixelblock, eu não sei o nome desse item aqui Mas é o que nós precisamos fazer Por quê? Porque eu não lembro Mentira! Porque assim, eu quero o 1000 Aí você pergunta, pô Sky, mas você falou que não ia usar nenhum lendário? Calma, eu quero o 1000 pelo seguinte fato, que eu quero um dito Eu quero fazer um dito bom Pra ver como é que é o dito nesse aqui Porque o dito ele pode transformar em qualquer Pokémon Então isso é bom, é bom, é bom Eu quero ver como que sai um dito aqui Vamos ver, sabe que ele se encaixa bem? Vamos tentar, vamos fazer um dito aí muito doido Acho que até hoje nunca ninguém fez um dito Então não tem por que eu não querer fazer um dito Porque nós é tudo doido aqui Eu quero ter todos os Pokémon possíveis Então o que vem na cabeça foi o dito Mas pra fazer o dito não vai ser tão fácil Porque, né? Nós vai precisar do 1000 E com isso eu já tenho aqui meus blocos de ouro Porque o ouro é a coisa mais fácil e simples do mundo Que tem pra pegar aqui E é o seguinte Vamos produzir aqui então o nosso Nossos paradinhos Eu sei que é Que eu tenho que fazer aqui uns droppers Uns droppers Só que eu tenho pouca coisa, mano Tá ligado? Isso que é o chato, mano Não vou conseguir fazer muita Eu tenho que pegar mais pedra Depois eu pego mais pedra Agora não vem ao caso agora aqui, não Agora que vem ao caso aqui, mano É que eu quero fazer Essas 18 E ver Nossa senhora Agora que eu vi Eu tenho ouro pra caramba mesmo Eu tenho ouro pra caramba 8 Aqui já vai dar mais 16 Aqui já vai dar mais um tanto aqui, mano Já era, fi Conseguimos fazer aqui Quantas? 18 Só que ainda não é o suficiente Ih, eu vou ter que pegar mais pokebola, mano Ih, rapaz Só tem 64 aqui, mano Só 64 Hum, tem um 8 aqui Eu tenho que lutar então contra esse treinador aqui Sabe o que o famoso dudão vai ganhar aqui? Eu não sei como tá o dudão Ih, pokémon de fogo Azedou o pó do ganso Pokémon de fogo Super efetivo contra mim Ih, rapaz do céu Ih, rapaz do céu Não sei não, hein Não sei não, hein Ah, mano O dudão é bom Dudão aguenta Ih Hehe Hehe Esse é o famoso Ou eu só na defesinha só Toma Qual que é um Blastoise Ih, olha o azedou Azedou não, mentira Eu tenho vantagem Igual que eu lembrei Toma Pra vida Quero ir pra vida Não vai me dar muito danão Sei Sei respeita eu Deixa eu dar um hold aqui De seu perfeitivo e já Beleza É Venossaur Venossaur Eu gosto de cair mitando esse pokémon É engraçado Ih, acho que o dudão não vai peitar o Venossaur não Rapaz do céu Ih, rapaz Acho que vai peitar sim Acho que vai respeitar Ih, não vai peitar Ih, rapaz Não peitou não Então vamos pegar o nosso Garrett do Super Zika da balada Da waterfall e adeus É Raichu Waterfall E adeus Meu Deus Ele ficou no pó da gaita Vamos pegar o hold down aqui então Nossa, mano Tá Espero que dê bastante pokebola Espero eu Que porra, mano Tá Ah, o Dito 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 O Dito é um pokémon forte, mano Na moral, velho Olha aí, você matou o meu hardall Que isso, meu parça Que isso Que isso Que isso, Dito Você calma lá Você calma aí, Dito Toma Toma, seu Viparion Esse Parion Sei lá das quantas Quantas pokebolas aqui deu? 20 Ah, vai dar pra nós fazer mais algumas aqui Depois a gente pega mais Depois eu faço mais Depois eu faço mais um monte Mais um monte Cadê meu negócio aqui? Gente, eu tô bugado Gente Ah, vai dizer que eu Fiquei duelando Ah, não Nossa, gente Eu já tô ficando cego Não sei o que tá acontecendo comigo, gente Perdoa eu Dois Mais dois Eu tô oito Beleza É o que tem Dois aqui Eu tenho dez Eu vou encher disso aqui Tô fazendo coisa errada aqui, gente Você me desculpa Que eu não sei o que eu tô fazendo Eu só tô fazendo Não sei o que Mas eu tô tentando Pô, gente Tá difícil pegar isso aqui, hein Falar a verdade pra vocês Beleza É, o que mais posso jogar aqui? Posso jogar Essa pedra eu posso pôr aqui Posso pegar por isso aqui aqui Beleza Tenho todos aqui na minha mão Na minha mão agora Só que, mano É o que Doze por cento Vai vir Será um Eu acho que não vem Tem que ser cem por cento Pra vir um mil Tem que ser, tipo A maior sorte do mundo Pra eu tá abrindo aqui E vir um mil Não, não vai vir Nem ferrando Tem que ser, tipo, uns cinquenta por cento Não, não Ah, já vem Esse Pokémon louco Pro duelo já, mano Só abrir um pouco aqui Pra ficar um pouco livre De algumas Pokébolas Fazer mais Fazer cem por cento Não, cem por cento Menor adiante Que isso Ah Um Pichu Pichu Ai, bonitinho É, e se vem um Pichu Quer dizer que Sai É, então quer dizer que pode sim Vim um Pokémon bão Não Não Ih, rapaz Esse mil aqui Não vai ser Vai ser Hum Vai ser tranqueiro Pra nós conseguirmos Nossa, não devia ter dado Aquele pujão Devia ter dado aquele pujão, não Esse mil vai ser tranqueiro Pra nós conseguirmos Mano, esse mil vai ser tranqueiro Enfim, galera Finalmente fiz tudo O que tinha que ser feito aqui, velho Tá aqui, mano Já sobrou quase nada de gold Pra mim Mas eu vou deixar aqui E vamos fazer isso aqui, mano Pra ver o que nós consegue Nesse trem aqui, mano Vamos pegar tudo aqui O máximo que nós conseguir E ver se vai conseguir Eu fiz 60% Porque É o que tinha, mano Não dá pra eu fazer mais que isso, não Enfim, deixa eu fazer longe ali Pra não acabar indo naquele baú E destruindo Nós tem que tentar Vim um mil aqui, mano Tem que vir um mil aqui, velho Se não vir um mil aqui Aí é É Não é Não é uma coisa legal Porque Poxa vida, mano Vou ver um baú Opa Opa, opa, opa Isso aqui é bom Pra nós fazer mais depois Ah, um pórrego Não, não, não Sai, sai Sai, pórrego Quero você não Quero papo com você não, pórrego Papo com você não Você não ouve Shandlure Shandlure Se eu não... Eu já vou fazer um Shandlure mesmo Então não preciso Um dito What Tá bom, né Ok Tudo bem Eu vou falar alguma coisa? Eu não vou falar nada Eu só vou capturar esse dito Eu só vou capturar ele Mas eu quero fazer mais dito Mais dito Mais dito Eu preciso do mil do mesmo jeito Porque eu quero o dito perfeito Vai que isso aqui não veio o dito perfeito Mas isso aqui não é o dito perfeito, mano Aí nós temos que, né Mas enfim Vamos continuar abrindo aqui Pra ver se nós não conseguimos Mas primeiro eu quero capturar esse Pokémon, né Primeiro nós tentamos capturar ele Oh, meu parça Vem, dito Para de... Não, para de querer sair da Pokébola Só entra Só entra assim, ó Entrou Opa, opa Entrou a Pokébola Opa Entendeu? Hum Essas horas eu me arrependo Ter dado minhas Master Ball Só tem um Tem um minhas só, mano As horas a gente se arrepenta Mano, sério que esse dito não vai vir Nisso aqui Tá sacanagem comigo Não é possível Vem, seu filho da mãe Arrepentar você só, amoeba Tomar banho, mano Olha isso, meu parça Beleza 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 Não quer vir? Beleza Beleza Tomar no seu zóio Mano, ele é velho Vem de você, seu Pokémon Besta Ele não vem, velho Ele não vem É isso Coisa chata Chega Não é assim, não Tem que entrar na Pokébola, mano Para de ser Doidão Ah, mano Eu odeio isso, cara Eu odeio isso Não, cadê Não, não Sai pra lá Nossa, é tudo Pokémon em cima de mim É tanta coisa Que eu não sei o que tá acontecendo Ó o dito Ficou muito bonitinho Eu quero ele Ó o cara desse felizinho dele É mó feliz Tipo, eu sou feliz Olha aqui a carinha dele Eu sou feliz Eu sou feliz Lalalalalala Eu quero ele, na moral Não vou ficar abrindo As Pokébola Para ver se Vem, filho Para com isso Para de ser assim Ó, vou abrir aqui Vem Master Ball Não, não vem, viu Ó, eu vou abrir isso aqui Ó, você vai ver que eu sou poderoso Nossa, Articune Que bonito, né, mano Ó, ó, Articune Nossa, Articune ficou muito bonito E aí, Articune Bom, como você tá? Eu tô bem Tentando capturar o dito aqui E você, como que tá? Só na voadeira? Você é bom mesmo, hein Nossa, na moral É o Chandelure Chandelure Vá Para Outro lugar Que não me perturba Seu filho da mãe Eita, meu Que troço doido esse Mano, vai acabar minhas Pokébolas E eu tô vendo que eu não vou capturar esse Pokémon Meu Deus Porque O que esses Pokémon tem contra mim, mano? Que os caras vêm só na... Eu tô me estressando Que ódio Sai Deixa eu capturar esse dito Que saco Mano, cadê Cadê a Master Ball Que não vem pra mim? Não Mano, eu tô falando Vai acabar minhas Pokébolas Ó, tem que ver até um Lucario Meu Deus do céu, mano Infernape Sai, Infernape Sai Eu só quero esse Pokémon Vem cá, seu Pokémon Vem cá Só quero você Só isso Não tô pedindo nada, mano Nossa, velho Nossa, o ar já vai se transportando, né? Não, sem vir batalhar Sempre vir batalhar Seja humilde Meu Deus do céu Que saco, mano Eu não quero usar, tipo Minha Master Ball Pra capturar isso aqui Porque Quero capturar o 1000 também Porque o 1000 dá pra fazer 3 cópias Cadê minhas Master Massa, mano Eu vou atrás de Master Ball, mano Também Sai, não Para de querer Vem batalhar comigo Seus Pokémon chatos Poxa Eu sou mó legal Meu Deus do céu, mano Tô ficando nervoso Cadê o dito? Ah, não Ah, não, velho O dito sumiu Ah, não, tá lá Acho que ele tinha sumido, mano Vem cá, dito Para, para com isso, dito Entra nessa Pokébola Ei, para Não, na moralzinho Seja humilde Humildade, dito É o que importa na vida Se você for desumilde Ah, se capturou, dito Ih, moleque, viu? Comecei a conversar da humildade Pra ele Ele já ficou meio triste Já resolveu entrar na Pokébola Meu Deus do céu Obrigado Que coisa doida Cabo top Cabo Ô, esses Pokémon Tem algum problema Não é possível Será que vai vir Não vai vir um mil Sério Não é possível Que não vai vir um mil Sai, Gastly Mas É, não veio nada Por menos Pelo menos Pelo menos Nós capturou O dito Foi sorte Acho que nunca mais Vai acontecer isso Comigo Bem que podia aparecer Aqui um Um Pokémon Mobão aqui, né? Deixa eu ver mais Não, mas eu tenho mais ainda Que eu tô doido aqui, mano Ô, eu já desistindo já Olha que eu vi Eu tenho mais aqui, mano Olha que eu tô aqui Comigo aqui, mano O que, ó Esperando pra mim pegar Olha que eu lembrei Aqui, ó Mais um pouquinho Beleza Essa aqui vai ser Nossa última chance, galera Última chance de vir O dito Dito não O mil Porque ele com mil Eu posso ter chance de vir Eu posso fazer três, na verdade Três dito É só Só se eu tiver Muita sorte Que ao mesmo tempo É azar Os três que eu fazer Com ferro Vim, tipo O O Mewtwo Meu Deus do céu Sai pra lá, Pacão Mano, não vai vir Tipo, é Cara, foi muita sorte Pra pensar, mano O que aconteceu comigo Veio um dito Tipo, meio assim Um dito Agora veio aqui um Caiogre O que eu faço Com o Caiogre Nada Tipo, eu quero Caiogre E Ai, 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 ai Tem um Pokémon já Deixa eu ver se não tem mais nada Aqui Não tem mais nada Eu tenho mais algumas Algumas coisinhas aqui Deixa eu pegar mais coisinhas Que estão tudo aqui Que sobrou Que eu fiz muitas Pegar tudo aqui Beleza Os Pokémon Um Greninja Que não seja muito bom E nós queremos fazer um melhor Beleza Espero do fundo do coração Que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou do vídeo Deixa o like Não esqueça de comentar Se inscrever no canal Me seguir nas redes sociais É isso aí E clicar no sininho também O Skyzinho vai nessa Falou e Fui